E hoje eu vou contar pra vocês onde comprar móveis baratos em São Paulo. Tem loja online, tem loja física, tem um pouco de tudo, então assiste o vídeo até o final pra saber mais. Fala galera, beleza? Meu nome é Jéssica e esse é o Partiu SP. E aqui você fica sabendo de tudo que você precisa antes de se mudar pra São Paulo. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre o Outlet da Etna no Tatuapé. Ele fica mais ou menos 20 minutos no metrô, mas eu fui de carro mesmo e acho que é mais fácil ir pra lá de carro. E lá é enorme, então tem um monte de coisa, não significa que tudo vai estar barato, porque não é esse o perfil. Mas você vai encontrar coisas mais baratas do que você encontra no site, por exemplo. O meu sofá foi R$2.300 e o mesmo sofá custa no site R$4.400, sei lá, custa muito mais caro. Então você consegue encontrar às vezes produtos que são melhores, óbvio não é tão barato, tipo R$1.000 no sofá que também ainda não é barato. Mas enfim, você consegue encontrar produtos de qualidade por um preço bom, então acho que super vale a pena. Outra coisa legal que eu comprei lá também foi minha porta-talher que foi R$14. Então assim, vale dar uma passada lá, entender, ver se esse é a sua vibe, se não tem outros perfis de lugares que eu vou falar aqui no vídeo e você escolhe o que for melhor pra você. Outro lugar que você pode ir comprar móveis mais baratos é o Desapego do Bairro. Ele fica na Vila Boar, que funciona de segunda a sábado, de 10 às 5 da tarde. Eles não vendem pela internet, mas tem o catálogo pelo Instagram e a gente vai dar uma olhada nele agora. Então gente, já dá pra ver aqui que eles têm bastante sofá. Ó, esse sofá aqui foi vendido já, mas tava custando R$500. E aí uma coisa que é importante é, se você ver o catálogo do Instagram, é legal você ir lá logo, porque coisas boas vão ser vendidas rápido, ainda mais sendo anunciadas na internet pra mais de 2 mil pessoas verem. Então é importante você levar isso em consideração. Mas eles têm contato, você consegue falar por DM, mas eles só vendem fisicamente. Então eu não sei se eles reservam nem nada do tipo. Outra coisa que tem lá também é a cadeira, tem várias cadeiras aqui, ó, uma cadeira giratória R$100, não tá muito barato não. Mas essa cadeira aqui, ó, R$60, tá um preço bom. Essa aqui também R$40, mas já foi vendida. Ó, essa aqui R$80. Essa aqui não tá tão bonita. Tá meio, na real ela é até bonita, mas tá meio ferrada. Uma coisa que você pode fazer também é comprar as paradas e dar uma reformulada nelas, né? Tem muita gente que faz isso e consegue pagar um preço muito barato em coisas boas. É, tem também vários móveis, ó, vamos ver esse móvel aqui. R$90, uma estante com gaveta, meu Deus, muito barato. Não existe esse preço em nenhuma loja. Ó, essa mesa aqui, R$166, foi vendida também. Não achei tão bonita, mas pintando eu acho que ficaria legal. Ó, uma poltrona R$140. E esse banquinho aqui, R$62. Então eu acho que deu pra ver que tem bastante opção, né? Não são coisas que tão caindo aos pedaços. São várias coisas boas, coisas novas, coisas em bom estado. Você vai economizar muito se você for lá. Então dá uma olhada no Instagram deles, eu vou deixar o link na bio. E também, se você já estiver aqui em São Paulo, você pode ir lá na loja deles que eles estão funcionando. Outro lugar que também fica na Vila Boar, que tem essa pegada de vender móveis usados, é o Jardim Velharia. Só que o Jardim Velharia tem uma diferença. Eles são, normalmente, eles são especializados em venderem peças mais caras, peças mais icônicas. E aí você vai encontrar a maioria das coisas lá, custando a partir de R$2.000. É caro, é caro. Mas se você estiver pensando em comprar, sei lá, uma cadeira de balança austríaca, que foi uma coisa que eu vi que estava no catálogo deles por R$2.000. E aí eu fui ver quanto era o preço original, era quase R$7.000. Então, se você está procurando alguma peça icônica, se você curte design, eu acho que é legal dar uma olhada no Jardim Velharia. Eu vou botar um pouco da tela aqui pra vocês olharem do que que tem lá. Mas eu não vou entrar tanto no detalhe, porque a maioria das coisas lá são mais caras mesmo, beleza? E aí, galera, outro lugar que dá pra comprar móveis baratos é o Bazar São Burá, que fica na Vila Mariana. Eles funcionam segunda a sábado, de 10 às 5 da tarde. E eu vou mostrar um pouco pra vocês do que tem lá. Não costuma ter preço no Instagram deles, então não dá pra saber muito bem. Mas tem vários vídeos no YouTube que dá pra ver um pouco dos valores. Os valores são bem bons. Inclusive, eu estou querendo ir lá comprar um espelho aqui pra casa. Mas tem muita coisa legal. Eu já dei uma olhada também. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco do Instagram deles, pra vocês entenderem que é uma opção também numa outra região, né? Porque a Vila Boar que fica ali na Zona Leste, Tatuapé na Zona Leste. E a Vila Mariana já fica na Zona Sul mais próxima pra quem é dessa região. Então vamos lá dar uma olhada no Instagram deles. Olha essa mesa. Aliás, várias mesas, né? No meu caso, eles não falam os valores, mas tem sofá, tem até outro tipo de coisa, tá vendo? Prato, tem móveis, tem roupa, mas olha esse móvel, eu achei super bonitinho. O único problema de verdade é que aqui não tem o preço. Então não é tão fácil de saber, mas uma coisa legal é que eles têm um atendimento por telefone. Se eu não me engano, você pode entrar em contato com a equipe de vendas deles e entender um pouco melhor antes de se deslocar. E aí já dá uma ajuda, né? Outro lugar pra comprar móveis baratos é a Casa dos Usados, que fica no Butantan. Eles têm site, eles têm loja online, mas não me pareceu ser muito atualizado, tá? Mas eles postam as coisas no Instagram com preço. Então a gente vai dar uma olhada agora pra vocês entenderem um pouco melhor o que tem lá. Ó, então tamo aqui no Instagram deles. Eles tão até botando um anúncio aqui que eles tão com muita demanda no WhatsApp. Olha essa mesa aqui. 700 reais. Na verdade não é uma mesa, mas uma prateleira, né? Uma prateleira não. É esse aqui que é a mesa. 1,200 reais. Tá barato. Apesar de que eu não... Ai. Apesar de que eu não teria uma mesa dessas na minha casa, eu achei um preço bom. Porque mesas com esse tipo de tampo e tal são mega caras. Na real, só o tampo é muito caro. Tem, ó, mais sofá aqui. Esse aqui eu achei carinho. 1,800 reais. Apesar de que parece que tá bem novo. Né? Mas... Esse aqui tá bem bonito. Também eu acho que aqui você vê que já tem um nível diferente dos móveis, né? Os móveis com uma cara de mais caro e tal também vão ser mais caros. Se não for o seu perfil, tem outras opções que eu já li, né? O bazar vai ter coisas mais legais. Mas eu recomendo você dar uma olhada em tudo. Garimpar, cara. Porque brechó é muito isso, né? Você tem que ir lá e você tem que ver o que que tem. Porque o que tá no Instagram não necessariamente vai tá lá ainda quando você for. Então é sorte. Então vamos lá. Vamos continuar a olhar aqui o Instagram deles. Ó, um conjunto de mesa com banco. 1.100 reais. Tá barato também porque esse tipo de coisa é mega caro. Muito caro mesmo. Esse daqui não tem nem o preço, mas eu achei legal. 750 reais esse sofá. Acredito que seja reclinável. Então é um preço muito bom. Praticamente impossível encontrar um sofá reclinável por esse preço. Mas vale ir fisicamente e conferir a qualidade do produto, né? Já que eles não vendem online mesmo. É legal você ir lá e você ver. Porque você vai conseguir atestar melhor se aquilo é bom ou não. Mas eu acho que deu pra ter uma noção do que tem lá, né? Outro lugar que é uma boa opção pra garimpar móveis e encontrar coisas com preços baratos é a Casa André Luiz. Ela tem unidades em Osasco, Guarulhos e Santo Amaro. Ah, tem em São Miguel também. E aí funciona de segunda a sábado, né? Mas o fechamento depende da unidade. Então eu recomendo que você dê uma olhada antes de ir. Eles também tem um site que eles... Eu acredito que no site não tem tudo que tem na loja física, né? Porque tem poucas opções. E os itens pequenos eles entregam por um frate fixo de 10 reais aqui em São Paulo. Os itens de móveis você tem que entender com eles a entrega pra combinar. Mas o que eu achei legal no site deles foi que eu encontrei uma cadeira Ames dessa aqui por 180 reais. Essa cadeira é bem cara. Então você consegue garimpar também. Se você tá procurando peças mais diferentes, peças mais maneiras, você talvez encontre lá. Mas como eu falei, no site deles não tem tanta opção. Mas as lojas deles são enormes. Eu já vi vários vídeos no YouTube sobre eles. Então com certeza tem muita opção nas lojas físicas. Vai lá e dá uma olhada e garimpa. Outro lugar que você pode comprar coisas baratas é o site chamado Staff Leilões. E aí eles são sites de leilão. E aí tem vários tipos de leilão diferentes. Vai ter leilão de coisas, sei lá. Pode ter de... Eu vi um que tinha capacete. Normalmente são itens de pessoas que ou estão vendendo ou perderam as coisas em alguma recuperação judicial. Sei lá. Enfim, eu sei que normalmente são lotes de coisas. E dentro desses lotes você pode encontrar coisas boas ou não. Dando uma olhada geral no site deles, eu encontrei um conjunto de mesas e cadeiras sendo vendido por R$185. Óbvio que você teria que dar um lance e esperar o leilão acabar. Mas mesmo assim, um conjunto com uma mesa e quatro cadeiras é muito barato esse valor. E como é que funciona essa parada de leilão? Bom, eu na real nunca comprei no leilão, mas pelo que eu vi aqui funciona assim. Você espera o leilão acabar. Se você tiver ganho o leilão, você tem até 72 horas pra pagar. E depois eles têm até três dias pra enviar o produto pra você. Outro lugar que você consegue encontrar móveis baratos é a Unibis. Eles têm unidades do Brás, na Lapa, em Santana e no Bom Retiro. E eles são um bazar também, no mesmo esquema da casa André Luiz. E eles não têm nada, absolutamente nada online. Impossível ver valor ou coisa assim. Mas eu também já vi vários vídeos no YouTube sobre eles. E as lojas parecem ser bem grandes. Lá tem eletrodoméstico, tem móveis, tem roupas, tem um pouco de tudo. Então acho que vale dar uma conferida também. Se for próximo de você, não custa nada ir lá e dar uma garimpada. Outra opção também é o Exército da Salvação. Que tem várias unidades aqui em São Paulo. Eu nem vou conseguir citar todas, né? Mas eles também têm unidades em outros lugares. Inclusive lá no Rio, quando eu vim mudar pra cá, eu doei meu armário pro Exército da Salvação. E aí assim funciona. As pessoas doam as coisas pra eles e eles revendem. E aí com isso eles ajudam lá as pessoas que eles precisam ajudar. Eles têm um site que vende coisas diferentes das lojas online, beleza? E na loja online eu acho que eles dão uma garimpada e colocam itens que são mais caros e mais difíceis de vender na loja física. Por exemplo, eu encontrei essa geladeira por R$1.800. E essa geladeira custa pelo menos R$3.500 nas lojas... Qualquer loja que você vai comprar vai custar esse preço R$3.500. Então é um item que é mais caro, não é o perfil que você encontra em várias lojinhas dessas, assim, geladeira por R$300. Então por isso que eu acredito que eles colocam nas lojas online. Também encontrei lá eles vendendo um notebook nas lojas online e tal. Mas nas lojas físicas tem bastante opção. Vale pesquisar, tem muita unidade aqui em São Paulo. Eles também têm roupa, tem vários tipos de coisa, então vale dar uma olhada lá também. E aí outra opção também é o brechó Hélio e Clare, que fica no Jardim de Abapara, mas já para o extremo sul da cidade. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9h às 6h e de segunda a sábado até as 4h da tarde. E eles colocam várias coisas no Instagram, então a gente vai dar uma olhada aqui para ver o que tem de bom lá. Uma mesa com quatro cadeiras, R$485. Eu particularmente não curti muito o tecido dessa cadeira, mas o conjunto vale a pena, de repente vale restofar ou pintar alguma coisa assim. Ó, essa estante aqui, na verdade é uma cristaleira, R$450. Achei um preço bom também. Cama, cama, box, conjugado, R$390,00, bem barato. R$390,00 é muito barato mesmo. Armário, R$700,00. Você encontra até armários mais baratos, por esse preço eu acho, acho que mais barato já não está mais achando, mas de uma qualidade muito inferior, né? Esse aqui dá para ver que é de madeira mesmo, não é aquelas folhinhas de MDF, que a gente está acostumada com a maioria das lojas novas que vendem, né? Uma mesa, mesa R$450,00, expansível, pô, super legal. Também. Conjunto de mesas R$375,00. Deixa eu ver se tem geladeira, eu queria ver uma geladeira para vocês verem. Ó a geladeira aqui. Esse foi vendido, na verdade é um refrigerador. Eles até tiraram o preço daqui. Mas eu lembro de já ter visto isso aqui, ó, aqui também. Por R$300,00. Ó o microondas, também foi vendido. Quando vende eles tiram o preço, então não dá para a gente saber o preço desses. Mas enfim, dá para ver que tem bastante opção, cara. Para quem está querendo economizar, eu acho que é uma ótima opção. Outro lugar que eu acho que super vale a pena é a Pena Forte. Eles são uma loja de fábrica, então eles vendem várias paradas fabricadas com madeira, inclusive camas, que eu acho que é o principal tipo de produto que eles vendem e que tem um preço muito bom. Inclusive a cama que de casa eu comprei lá foi R$286,00. Eu acho um preço muito bom para uma cama que é de qualidade, é de madeira. É uma ótima opção para quem não quer ter cama box ou não faz questão de cama box, né? Tem mais espaço, pode optar por isso. Então eu recomendo muito a Pena Forte também. E para finalizar, OLX Mercado Livre e Enjoy. Esses sites não são especializados em imóveis nem em coisas baratas, mas como permitem que pessoas vendam coisas usadas, tem muita chance de você encontrar uma coisa sendo vendida por um preço mais legal. Eu dei uma olhada rápida, mas eu não encontrei nada que enchesse muitos olhos. Mas eu sei que tem, você pode procurar. É uma questão de sorte, é uma questão de garimpo, porque a pessoa vendendo aquele item lá que ela não está querendo mais, é uma questão do seu time. Mas você pode encontrar opções, sim. Eu particularmente nunca tive uma experiência muito boa no Enjoy. Mas eu acho que vale dar uma procurada, dar uma garimpada. Quando a gente está pesquisando, vale de tudo. Mas de qualquer jeito, eu acho que eu dei bastante opção para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês olhem os lugares que eu recomendei, consigam comprar alguma coisa barata quando vocês se mudarem aqui para São Paulo. E se vocês fizerem isso, por favor, não esquece de me marcar no arroba canal PartiuSP para eu ficar sabendo ou comentar aqui embaixo. E aí, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de dar like, essas coisas básicas aqui. A gente está falando tudo sobre São Paulo. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Então, se inscreve para poder acompanhar. E me segue também no Instagram, arroba canal PartiuSP, que lá eu sempre estou postando antes o que vai rolar aqui. Beleza? É isso. Obrigada e até o próximo vídeo.